Sempre amiga Nunca vi Um sorvete Eu resolvi tomar E ainda com muita manchinha Pra depois juntar Que menina boa, senha e a Magalhães Eu resolvi tomar E ainda com muita manchinha Pra depois juntar E me menina boa, senha e a Magalhães Ser criança é bom Ser criança faz bem Seja uma também O sonho não acabou Basta olhar uma e ver Que a vida recomeçou Ser criança é bom Ser criança faz bem Seja uma também O sonho não acabou Basta olhar uma e ver Que a vida recomeçou Nada é mais bonito do que ver Que a vida recomeçou Ser criança é bom Ser criança faz bem Ser criança é bom Seja uma também Parceria Eu sou criança A comunidade física é É muito bem Est Corri 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 Legenda Adriana Zanotto